Acho que uma das nossas funções aqui é dar continuidade às histórias, é não deixar você se esquecer de algumas histórias. Por isso o Fala Brasil está acompanhando o caso do menino Lucas, que logo ao nascer foi retirado dos pais. No hospital, houve a suspeita de que o casal, pai e a mãe do Lucas, eram usuários de drogas. O Lucas continua num abrigo. E um dos grandes prejuízos dessa história é que foi negado ao bebê o direito à amamentação. Então, justamente algo tão importante nessa fase para o desenvolvimento físico e emocional de uma criança. Já são quase três meses sem o Lucas. E nesse tempo, Regiane luta para provar que merece ter o filho de volta. Mas enquanto ela não consegue, além dos pensamentos e do coração, tem algo nela que pertence diretamente ao filho. O leite materno. O tempo que eu via meu peito cheio, eu sabia que o meu filho estava querendo mamar. Depois de tanto tempo sem amamentar, Regiane já não produz mais leite. De forma natural, depois da última estimulação, o leite materno demora cerca de 40 dias para secar. Foi o que aconteceu com a dona de casa. E antes disso, ela via o peito transbordar. Chegar, eu tinha que botar um pó no pano, não der mal. De tanto leite? Sim. Regiane deu à luz em casa. Casada e mãe de duas meninas de 9 e 7 anos, ela não sabia que estava grávida do terceiro filho. Magra, Regiane afirma que não teve sintomas de gravidez. Assim que o bebê nasceu, mãe e filho foram encaminhados ao hospital. Mas após ter alta, o bebê não voltou para casa. Sem provas, suspeitaram que Regiane e o marido são usuários de drogas. Alegação que eles juram não ser verdadeira. Certeza, não tinha. Era tudo que eu falava com eles que nós não somos o ar de droga, mas mesmo assim, eles não dão chance de nós levarmos nosso filho para casa. O Lucas completa três meses no próximo dia 14 e ele não teve a oportunidade de ser amamentado pela mãe. A Organização Mundial da Saúde recomenda que toda criança receba apenas o leite materno até o sexto mês de vida. É o alimento mais completo que existe, principalmente o colostro, produzido nos primeiros dias após o parto. Ele é rico em anticorpos e protege o bebê contra infecções. E esse colostro o Lucas não recebeu e nem vai. O bebê amamentado no seio, ele tem uma imunidade melhor, um desenvolvimento melhor. O leite materno é o melhor alimento. Ele é geneticamente feito para a criança. Além de ser fundamental para qualquer bebê, o pediatra explica que o leite materno é ainda mais importante para os que nascem prematuramente, como no caso do Lucas. Quando a criança é prematura, a produção do leite materno sai com mais calorias para gerar mais crescimento. A amamentação não é importante só para o bebê, mas também para a mãe. Para as que tiveram parto normal, como a Regiane, amamentar ajuda o útero a voltar ao tamanho normal. Além de fazer bem para a saúde física do bebê e da mãe, os laços que se criam entre os dois são um dos mais valiosos benefícios. Ter o contato com o corpo da mãe, sentir o cheiro e ouvir o coração dela fazem o bebê se sentir acolhido e amparado. O bebê estava no útero, envolvido por água. Quando ele sai para esse mundo hostil que nós temos, ele tem que ser protegido, acarinhado. E a única forma de proteção e carinho que ele tem é o contato materno e a amamentação. Esse tempo perdido não volta mais. Mas Regiane e Reginaldo não desistem enquanto não tiverem o filho deles de volta. Eu nunca vou desistir dele muito. Ele podia vir do jeito que ele fosse. Nunca desiste dele. Tudo que nós queremos é que ele chegue logo para nós, que nós recupera o tempo perdido. Eu sei que o tempo perdido que nós perdeu longe dele, eu sei que não tem como recuperar, mas ele vai ter que pagar por tudo, porque eu acho um absurdo ele fazer uma coisa dessa. Espero que a justiça brasileira encontre uma maneira de compensar esse prejuízo para essa família e esse bebê. Então, vamos lá.